Foi uma partida muito boa, a nossa equipe colocou em prática tudo que vem treinando. No começo esperamos um pouco para estudar a equipe deles, que a gente não conhecia, mas conseguimos colocar o nosso volume de jogo dentro da quadra, conseguimos fazer um placar relaxo, graças a Deus, e agora descansar, que a gente tem uma dura batalha na quarta-feira contra a grande equipe do Magnus. Na minha chegada estou tentando me adaptar o mais rápido possível, com a ajuda dos meus companheiros, de toda a staff. Estou me sentindo bem, estou me sentindo em casa, espero manter esse ritmo aí até o final da temporada. É sempre uma responsabilidade vestir a camisa do Barça, para mim é um sonho que estou realizando, e quero honrar essa camisa com todas as minhas forças. Vai ser uma grande partida, um grande espetáculo, eu que tive uma passagem pelo Magnus, fiz muitos amigos ali, então vai ser uma grande partida, mas hoje defendo a camisa do Barcelona, e vou fazer de tudo para ganhar.